E com a reza na fazenda E com esse erro o prefeito Paraíba decreta Que a alegria em meu Deus jorou A alegria na credão A cinta do abrimão A cinta do abrimão O meu não vinha com o rosto O grito de socorro da terra O meu não vinha com o rosto O meu não vinha com o rosto O meu não vinha com o rosto Agora eu nasceu Aos fortes corpos Só que os urnos e regras mais todos Beijamos pra outra garacão Conhecendo o pé daíso de amor O meu não vinha com o rosto O meu não vinha com o rosto O meu não vinha com o rosto O grito de socorro da terra, do meu domínio do mundo E eu se lembrei, eu vou dar o meu domínio Pois eu vou te amar, se eu me envergonhar Quero te amar, se eu me envergonhar O meu toque de doce, pode ser no padre mission do ocupão O meu toque de oi, poxa vida O meu toque de offensive Delaware Que King o migração criar Libera postar pra raveleta Ahi Stadium Oh, 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 oh Oh, oh, oh O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. Mas só vamos conseguir viver bem nessa terra prometida se preservarmos a natureza. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. Eu acho que já é hora, já tem que rever o progresso que queremos fazer. Hoje o mundo precisa da natureza pra sobreviver. Eu acho que já é hora, já tem que rever o progresso que queremos fazer. Hoje o mundo precisa da natureza pra sobreviver. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O paraíso das águas, morros, é um pedacinho da terra prometida. O progresso que podemos fazer Pois o mundo precisa De mongos De mongos que você deve ver Achei o chacou E a salvação 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Sinha dançada quadrilha! Guadalcançando um joão! Adiquei, olha aqui o leio! Eu vou, eu vou, eu vou! Sinha dançada joqueira! Então vou te arraiar, uma vez de bandeira Minha festa chega para o alto, na dança da fomeira Olha a dança, só que não disse, seu cantor não combinou Que tu vai ser meu compadre, você é minha comadre, hoje o homem doou Eu sou um bom, só que não disse, seu cantor não combinou Que tu vai ser meu compadre, você é minha comadre, você é minha comadre, você é meu bom Olha a dança, só que não disse, seu cantor não combinou Essa é a das mais antigas facções, que não tem mais de sadia Que não luta, na sua carne, sem querer, sem de novo Antes da vida, antes dos perigos, devidos da minha vida Dia sem meu fogueira, eu me leve a ser de novo Primeiro dia tem uma出來, você é minha comadre, você é minha comadre, você é minha comadre, successo de Deus Tinha dança do boi Eu vou te ver Eu vou te ver Tinha dança do boi Tinha dança do boi Tinha dança do boi Tinha dança do boi